Música Oi gente, boa noite Música Meu amor se você for embora Sabe o que será de mim Passeando pelo mundo afora A cidade que não tem mais fim Ora dando foras, ora bolas O irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra brincar ou não Meu amor eu lhe juro E não quero deixar de mim Sozinho escuro Mas nos momentos felizes Nos meus pedidos E no passado E no futuro Meu amor não vai haver besteza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois As luzes todas acesas Para isso são difíceis Se você saísse a princesa Eu viajaria muito, mas muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Teu amor eu lhe juro Eu juro E não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos E no passado E no futuro Não estão escondidos Não estão escondidos E não estão escondidos Obrigada.